Só o top, top, top essa pergunta aqui. Vigente com carta portuguesa de férias no Brasil, renovando a CNH. Será que tem problema? Todos. Essa pessoa está sujeita a ter a carta portuguesa cancelada. Depois que ela tiver a carta portuguesa cancelada, ela não consegue mais fazer troca. Ela tem que tirar a carta do zero, tá certo? Quer tirar a prova? Quer ver se eu estou mentindo? Amanhã, hoje está tarde. Liga para o MT e pergunta se a pessoa tem a carta portuguesa pela troca. Ela pode solicitar uma nova CNH? Não, meu povo. Não temem, se você tirar uma nova CNH, você vai ter sua carta portuguesa cancelada. Isso daí me falaram no MT de Saldan, isso daí me falaram no MT de Santarém. Você não pode ter duas cartas de condução. Você está trocando. Você não está pedindo, quero mais uma. Não, você está trocando. Não é à toa que a sua CNH você entrega ao MT, senão ficaria para você. Essa pergunta também é maravilhosa. Na troca da carta de condução, muda a validade dela ou não? Muda, meu povo. Porque no Brasil, se salvo engano, parece que é do governo passado por colocar a CNH para 10 anos. Não foi isso? Em Portugal, a minha carta de condução portuguesa, eu tenho 32 anos, pessoal. Ela só vai vencer quando eu completar 45 anos. Ou seja, se não me engano, 2037 é a validade da minha carta de condução portuguesa. Aí eu vou responder àquele pessoal dos histórios anteriores. Para que eu vou no Brasil renovar a CNH se a minha carta portuguesa vale até 2037? E se eu estiver no Brasil de férias, eu dirijo tranquilamente com minha carta de condução portuguesa? Pense comigo, tem alguma lógica isso? Nenhum. Tchau. 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 Tchau.